A terapia capilar integrativa é uma grande oportunidade, grande oportunidade. E para poder te mostrar essa grande oportunidade que está chegando aí na sua mão, eu quero te fazer uma pergunta, eu vou te fazer uma pergunta, aliás, uma não. Vou fazer várias perguntas para você e eu quero que você me responda. Pegue aí o seu caderno e anote essas perguntas no seu caderno, porque eu quero que você faça contas, faça contas comigo. Pegue aí o seu caderno e vamos lá, vamos lá fazer uma continha. Quanto vale a sua hora? Faça essa pergunta para você mesmo. Quanto vale a sua hora? Quanto tempo você fica em pé trabalhando ali com procedimentos de embelezamento, de química? Quando eu ia para os salões de beleza, dar consultorias, ou para os momentos que eu fazia, né? Cabelo, embelezamento, eu sei que nós gastamos muito tempo para fazer isso. Porque hoje, se você vai fazer um serviço de coloração, um serviço completo de coloração, você vai gastar aí uma média de duas horas. Isso colocando uma média de hora pequena. Agora, pensa você fazendo um trabalho de mechas. Normalmente, um trabalho de mechas vai ser aí um investimento de uma cinco horas trabalhada. E aí vamos à matemática, que é essa conta que eu quero que você faça junto comigo para que você entenda definitivamente a oportunidade que está aí nas suas mãos agora, nesse momento. Quando você faz uma coloração, se você cobra aí o preço da sua cliente em torno de uma coloração com o seu produto, não é uma aplicação, porque você como profissional, ou você que ainda não é profissional, precisa de entender que nós não somos aplicadores de produto. O ideal, o correto é que você tenha uma marca profissional de coloração para poder fazer esse trabalho com o seu cliente. Então, vamos supor que você cobre aí uma média de duzentos reais para fazer esse trabalho de coloração, que você gastou duas horas para fazer. Só que, desses duzentos reais, só o produto que você comprou, porque é uma coloração profissional, quando você vai calcular o tubo da coloração, o preço do oxidante, o shampoo que você vai lavar o cabelo, o condicionador que você vai utilizar após coloração, tudo isso você vai tirar, e uma média, uma média da sua água, da sua luz, você vai tirar uma média aqui, de uns cento e cinquenta reais de despesa. Por quê? Você não ganha cem por cento. Se você trabalha num salão, se você é prestador de serviço, você vai ganhar uma comissão muito baixa dentro desse trabalho de química. Agora, olha só, em duas horas, você ganha cinquenta reais em duas horas de trabalho? Você acha que isso está valendo a pena? Faça essa conta agora com mechas. Se você faz um trabalho de mechas e você cobra aí quatrocentos reais para fazer umas mechas, quatrocentos reais, que é um preço médio, pode ter uma variável, pode ser que você cobre mais, espero que sim, pode ser que você cobre menos, mais uma média de quatrocentos reais. Aí você vai tirar todas as suas despesas, pó descolorante, tonalizante, vou apagar a raiz, vou usar o tratamento, porque fez descoloração, tem que usar uma máscara, você tem que fazer um tratamento depois, você vai precisar de fazer uma neutralização. No final dessas contas, vamos colocar que teve duzentos reais foi de despesa e que você, por cinco horas de trabalho, você ganhou duzentos reais. Esse foi o seu ganho de cinco horas de trabalho fazendo mechas. E para fazer coloração, você ganhou uma média de cinquenta reais em duas horas de trabalho. em duas horas, você ganha cinquenta e uma média de cinco horas, você ganha duzentos reais. Cinco horas de trabalho para você ganhar duzentos reais. Você acha que você está ganhando dinheiro? E aqui, olha que eu fiz essa conta sem levar em consideração, se você tem assistente, porque se você tem um auxiliar, você vai ter que pagar o auxiliar, correto? Então, no final das contas, você vai ganhar uma quantidade financeira, um dinheiro muito pequeno pelo grande esforço que você faz no dia a dia. E dentro da terapia? Hoje, o tratamento terapêutico integrativo, ele é um tratamento valorizado. Ó, você pode colocar preço e aí o que você vai fazer? Durante a sua hora, porque, pensa comigo, uma sessão de terapia, você vai gastar uma média de uma hora. Uma hora. Dependendo do que você vai fazer com o seu cliente, com o seu paciente, você vai gastar trinta minutos. No máximo que você vai estar com ele é uma hora e meia. No máximo, uma hora e meia. E aí, você pensa que se você fica uma hora, vamos arredondar para uma hora, e você cobra cem reais. E esses cem reais aqui, ó, eu estou pondo um preço abaixo, tá? Um preço abaixo, porque o ideal, o ideal é que a sua sessão de terapia seja dez por cento do salário mínimo, tá? Então, o preço que você vai colocar vai ser a partir de dez por cento do salário mínimo, por uma hora de terapia, por uma sessão de terapia. E pensa só, a terapia, você não vende uma sessão, como no processo de embelezamento, aqui você vai vender pacote. Você vai vender várias sessões. E levar em consideração que o seu custo, o seu investimento para fazer uma sessão é muito pequena, é muito baixo. Se você trabalhar somente com produtos, sem aparelhos, sabe quanto que você vai estar investindo aqui? Se você trabalhar somente com produtos, você vai estar investindo no muito, tá? Vinte reais de produtos. Vinte reais por uma sessão. Quer dizer que você está ganhando oitenta reais por uma hora de trabalho. Então, se você ganha oitenta reais em uma hora, pensa aqui em duas horas. Pensa agora em cinco horas. E isso por dia. Agora, faça essa matemática aí no seu caderno, levando em consideração que você trabalha cinco dias da semana. Terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Cinco dias da semana. Quanto que você consegue atender a cada uma hora? Se você trabalha seis horas por dia, se você trabalha cinco horas por dia, você vai conseguir atender cinco clientes. Então, faça aí cinco vezes oito. Quanto que deu sua matemática? Cinco vezes oito. Chegou o resultado? Agora, faça essa conta. Pega o resultado do seu dia trabalhado e faz vezes cinco, porque você trabalha cinco dias na semana. Então, pega esse resultado e coloca vezes cinco. Colocou? Faça a conta. Eu estou te mostrando que você, que reclama que não tem dinheiro, vou te mostrar uma forma fácil e verdadeira e lucrativa e que você vai conseguir. E aí, o que você vai fazer agora? Você vai pegar esse valor que você chegou por dia trabalhado e vai multiplicar por quatro. Porque quantos são? Quatro semanas. São quatro. Um mês tem quatro semanas. Então, você pega o valor do dia. Se você consegue atender cinco clientes vezes cem reais, dá quinhentos reais por dia. Quinhentos reais por dia vezes cinco dias. Quinhentos reais por dia vezes cinco dias, dá quanto? Mil. Dois mil e quinhentos reais por semana. De dois mil e quinhentos reais por semana, multiplica vezes quatro semanas. Que vai dar quanto? Dois mil e quinhentos mais dois mil e quinhentos? Cinco mil. Dez mil. Dez mil reais. Desses dez mil reais, você pode tirar aí trinta por cento que foi despesa. O restante é o seu lucro. E o que que é importante? Uma hora trabalhada. Uma hora trabalhada. Sem ficar ali fazendo esforço. Ó, muitas horas fazendo escova. Muitas horas fazendo ação mecânica repetitiva. Com a terapia capilar integrativa, você vai aumentar a sua renda. Você conseguiu entender isso? Você vai aumentar a sua renda, você vai ter resultados altamente efetivos e acima de tudo, você vai entregar pro seu cliente um cabelo saudável. Sem muito esforço. Sem muito esforço. Ganhando mais. Ganhando mais pela sua hora trabalhada. Porque você, você é um profissional. Você é um profissional, um expert, que precisa de entender que a terapia vai multiplicar os seus ganhos. Agora, pensa só. Quando você entender exatamente o que a terapia capilar integrativa vai fazer com seus clientes de uma forma única e assertiva dentro dos seus tratamentos, o que vai acontecer? E pra te provar isso, e pra te provar isso, você está vendo aí, ó, dentro das contas que você fez. Eu te provei. Eu te mostrei aqui, ó, dentro dessa matemática. Porque eu te mostrei aqui que você, como cabeleireiro, fazendo um trabalho de embelezamento, você fica horas em pé, você fica horas fazendo o seu desgaste mecânico, e no final do mês, no final do dia, o que entra é pouco. É pra você pagar as contas, é pra você pagar os boletos, é pra você pagar os seus fornecedores. E com a terapia capilar integrativa, você vai conseguir aumentar o seu lucro trabalhando pouco, e você vai conseguir aí a satisfação e, acima de tudo, a fidelização dos seus clientes. Porque o que falta hoje é isso. É a fidelização dos seus clientes. Porque salão de beleza, todo dia abre um, todo dia fecha um. Todo dia tem profissionais crescendo, e todo dia tem profissionais desistindo. Por isso que eu estou aqui pra te mostrar esse diferencial. Esse diferencial completamente. E quando você fizer, realmente essa conta, que eu tenho certeza que você fez essa matemática, você vai entender a grande oportunidade que está aí, nas suas mãos. e agora é só você pegar e fazer. E aí E aí